Olá, divos e divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Que saudade de falar isso! Vocês sentiram a minha falta? Gente, olha essa luz! Que maravilhosa! Talvez esteja muito estourada, mas eu sei que não tá. O foda é que vai ficar oscilando, porque eu tô usando a luz natural, tô com uma ring light na minha frente e a minha luz de fundo. Vocês acham que é fácil gravar? Gente, não é! Mas enfim, eu tô atrasado para um caramba. O Edgar daqui a pouco vai chegar aqui em casa, porque o Edgar aqui me ajuda a fazer foto, dependendo do dia. Mas a maioria das vezes é ele, meu melhor amigo, pra quem não conhece, já tem até vídeo aqui com ele. E é isso, gente! Eu sumi por motivos de crise existencial, falta de inspiração, falta de vontade. Mas agora eu tô super inspirado, também falta de organização, então já comprei um quadro, já me organizei. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu mostrei tudo lá. Então tá tudo sempre aqui embaixo, me segue no Twitter, me segue no Instagram. E é isso, voltei! Deixem ideias de vídeo aqui embaixo, por favor. Vou me maquiar para fazer fotos. Não tem uma maquiagem assim específica, é uma coisa bem simples. Mas tem alguns truques e, sei lá, formas de produtos que eu acho que funcionam melhor na câmera. A luz tá oscilando, olha a diferença. É agora que eu fico desesperada e eu não sei o que que eu faço. Bom, eu vou usar o primer Smashbox Photo Finish. Eu sempre tento procurar, assim, produtos que são 4K, produtos que reagem melhor à câmera, porque isso ajuda muito na hora da foto. Você faz menos edição, a pele fica mais bonita. Eu uso bem pouquinho desse primer porque ele é maravilhoso. Eu amo esse da Smashbox. E eu aplico no rosto todo, a minha pele fica linda quando eu uso ele. A pele tá péssima, eu voltei a fazer laser, pra quem não sabe. Meu coletivo Salmão, da Vult, vocês já estão carecas de saber que eu amo, que eu não vivo sem. Eu sempre gosto de aplicar assim, olhando ali no visor da câmera, tipo, porque mostra a diferença, sabe? Eu amo, eu amo, 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 não vivo sem. Eu tô muito na vibe de fazer pele antes, não sei se vocês estão percebendo isso. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu nunca fui de fazer pele antes. E, enfim, tô amando. Eu acho que é mais rápido. Como eu tava dizendo, gente, assim, ai, vou usar a esponjinha da Marissa de uma olhada. Pra foto, não tenho muito uma maquiagem específica, porque como eu faço mais foto de supostamente look, assim, foto mais... Ai, como eu posso dizer? Fotos na rua, foto externa, não pega muito detalhe no rosto. E como eu uso cílios postiços, tipo, tampa praticamente toda a maquiagem, sabe? Então eu sempre acabo fazendo uma maquiagem mais básica, mais ou menos que meio a mesma coisa, sabe? Só quando, sei lá, gente, a luz tá ruim, né? O que eu vou fazer da minha vida, misericórdia? Então sempre que eu acabo fazendo mais ou menos a mesma maquiagem, sabe? Porque não aparece muito e eu ponho cílios postiços, é mais pra dar aquela cara de bonita e saúde, sabe? Só quando eu quero, sei lá, fazer foto de uma maquiagem ou foto com uma maquiagem mais tchan. Mas quando é assim, foto externa e tudo mais, eu acabo sempre fazendo a mesma coisa. Vou testar uma base nova da Make Up For Ever Match Skin Velvet. Eu acho que ela é um relançamento, não sei. Eu fui na aulinha que deram pra gente e a gente ganhou a base. E eu gostei muito, ela é bem mate, ela deixa a pele muito bonita. A única coisa que eu achei é que ela não rende muito, mas ela deixa a pele muito bonita. E por mais que seja mate, tipo, rebocão, ela não fica com a textura pesada, que é o que eu gosto. Então eu vou colocar aqui um pincelzinho dual fiber, que vocês sabem que eu sou viciado. E, gente, sei lá, marcas que tem essa coisa que eu sinto que funciona bem na câmera. Make Up For Ever tem essa, acho que é a única marca que tem a tecnologia 4K. Eu sei disso porque, né, eu fui na palestrinha lá. Smash Box, eu acho que é uma marca pra isso, uma marca pra vídeo. Então assim, minha pele fica maravilhosa quando eu uso Smash Box. Eu usei o primer, mas também tem a base que eu amo. Make Up For Ever, amo. Nacional, gente, na verdade eu acho que assim, todas, obviamente, as bases funcionam. Mas tem umas que tem essa própria tecnologia, tá vendo como a pele fica, não sei, bonita? É diferente, pra quem entende vê uma diferença, assim. É porque com o dual fiber eu peguei, tipo, uma quantidade que eu sempre uso de base e eu amei. E aqui promete durar 24 horas. E a pele fica linda, mate, maravilhosa. Amei essa base. Olha como a pele tá bonita. Tá super mate. Eu amo aplicar base com o pincel dual fiber. Já contei aqui pra vocês que eu odiava. E agora eu tô viciada no dual fiber, gente. Não sei, o jeito que ele deixa a pele é só ele. Então eu tô tentando falar sobre produtos para fotos. E, sei lá, eu gosto de caprichar muito na maquiagem, sabe? Porque aí é menos edição que eu ponho na foto, mas natural a foto fica. Então eu presto muita atenção nesses pequenos, grandes detalhes, sabe? Que pra mim faz muita diferença. De corretiva eu vim com Born This Way, da Too Faced. Porque ele é bem clarinho e eu gosto que ele vai super iluminar essa minha pele. E eu amei a base, gente. Quando eu fui testar, tipo, eu tinha gostado. Achei que minha pele ficou linda, mas eu achei que não rendeu. Mas era o pincel que eu tava usando. Agora tá ótimo. Eu amei aplicar com o dual fiber. Quem quiser comprar o link, vou estar aqui embaixo, tá? Vou tentar colocar o link de todos os produtos aqui embaixo. Gente, curtei uma coisa que eu não economizo. E assim eu faço com a mão muito leve. Porque eu não quero perder cobertura. Quem tá me mandando mensagem é o Edgar. Quer ver? Estou saindo. Cadê você? Tá pronta? Tenho certeza. Enfim, como eu estava dizendo, eu nem sei mais. Minha pele já craquelou tudo aqui. Eu tô sentindo falta de cobertura nesse corretivo. Então, como eu disse, eu gosto de resolver o máximo que eu conseguir com a maquiagem. Pra na hora da edição ser mais tranquila. Não ficar aquela coisa tão fake. Apesar que a gente também gosta de um face tune, né? Vou usar então, gente, bem pouquinho do corretivo Dermacolor, da Cryolam. Que ele é, assim, um horror de cobertura. Mas eu vou aplicar realmente só aonde eu sinto que precisa de cobertura. Porque a gente já iluminou com o corretivo da Too Faced, tá? Então é só realmente aonde eu tenho probleminhas. Tipo, a acne. Enfim, passa na cara toda, né? A louca. Essa esponjinha, gente, da Mari, é maravilhosa. Pra foto, gente, eu vou fazer hoje contorno em creme. Que eu acho que na câmera fica ótimo. No meu dia a dia, quem me acompanha sabe que eu não uso, morro de preguiça. Mas pra foto, eu gosto. Eu acho que destaca mais, fica bonito. Aí, como eu, tipo, vou na rua e tudo mais, vou sair, vou dar uma corrida. Porque, assim, gente, dia a dia, falta uma maratona. Eu preciso de uma coisa que dure mais tempo. Então, o contorno em si, em creme, ele dura mais. Eu tô aqui com o pincel de Mary Maria, que eu amo. Pra contorno molhado, é o único que eu consigo usar, gente. Eu amo. Eu amo, ele espalha muito fácil. Vocês viram, né? Fiz o meu contorno. Tá vendo que é só pra devolver essa sombra pro nosso rosto. Pó, gente, pra mim é um passo, assim, indispensável em qualquer tipo de maquiagem. Pra maquiagem. Seja tanto pra foto, tanto pra evento, tanto pra tudo. Eu não consigo ficar sem pó. Porque, gente, eu, pelo menos assim, eu vejo na minha pele, pelo menos o pó, ele senta tudo. Isso é óbvio, eu sei. Mas ele dá, tipo, uma nivelada, sabe? Então, assim, poro some, textura, dá uma sumida. Se você tá com espinha, pelo menos comigo, fica tudo plano, sabe? Talvez eu passe muito pó. Mas, enfim, eu gosto. Eu sinto que na minha pele faz muita diferença. Eu não fico sem. Então, gente, pra mim, assim, pó e corretivo são coisas que eu não economizo, tipo, real na minha maquiagem. Então, eu pego com a esponjinha mesmo, molhada. Eu gosto da esponjinha molhada pra aplicar pó. Eu acho que, sei lá, senta melhor o produto. Mas não é sempre que minha esponjinha tá molhada, porque eu morro de preguiça de molhar. E eu não economizo mesmo. Eu passo muito pó embaixo do olho, assim, nessa região, sabe? Mais ou menos na zona T. Que é onde eu tenho... Entendo? Onde eu tenho tendência a ficar mais oleoso e a maquiagem sair mais rápido. E com a esponjinha, melhor eu sinto que senta essa make. No centro da testa, queixinho e bigode. Pronto. É assim que eu aplico pó com a esponja. O pó que eu tô usando é o da Payot 04. Eu amo pra foto, principalmente, esses brilhinhos que tem no 04. Não é o translúcido translúcido. Fica, assim, uma pele de boneca, de porcelana. É mara, gente. Eu amo esse pó. Payot, eu te amo. E o que sobra na esponjinha, eu levo pro resto do meu rosto. Só pra selar tudo. Mas a gente depois vai vir com pó de contorno também. Então, assim, não... Não fiquem nervosas. Mas é só pra selar tudo mesmo. Esses produtos em creme que a gente usou. E eu faço, tipo, esse baking. Quer dizer, eu amo fazer baking. O lugar que eu não tenho muito costume é aqui, ó. Mas, gente, eu sempre vejo a Calidina e o costume daqui muito marcado. Então, se a Calidina faz, a gente também vai fazer. Tipo, bem assim mesmo, sabe? Tipo, eu não tenho costume algum. Mas, enfim, se a Calidina faz é porque aí funciona. Alguma coisa é que faz. E eu troquei o pó pelo da Vult, tá? Que o da Payot, ele não é tão branquinho assim. Ele acaba sendo, tipo, mais translúcido mesmo. Agora, gente, eu deixo esse pó aqui secando o meu rosto. Faço realmente o cooking, baking, sei lá. E vou pro olho. Como eu já disse, pro olho eu não faço aquelas milhões de coisas e cut crease e não sei o que, não sei o que lá. A não ser se foi, tipo, uma foto que eu precise tá com o olho bem maquiado, uma coisa bem marcada. Como eu já expliquei no começo do vídeo, é foto externa. Então, é a câmera mais de longe. É aquela coisa mais assim, tipo, closeira, sabe? Então, eu faço um olho bem mais de leve, capricho num cilhão e arraso, tá? É o que eu faço. Hoje, geralmente, tipo, sei lá, só esfuma laranja, só esfuma marrom. Mas hoje eu vou esfumar um blush. Eu vou esfumar o quê? Rosinha. Eu tô amando fazer isso. Eu vou usar o blush Pinch Me da MAC. É um dos meus blushes favoritos. Além do 08 da Vult. E, gente, vai tudo, ó. Olho todo, pálpebra móvel toda e já subo pro côncavo. Esfuma. É só isso que eu faço. Entendeu? Só pra dar realmente uma sombra pro nosso olho. Agora, eu vou esfumar a parte inferior dos meus olhos com o mesmo blush. Que eu amo coisa esfumada embaixo. Eu acho que, sei lá, finaliza o olho, sabe? Essa moda que tá agora de não passar nada embaixo, nem rima, nem sombra. Ai, gente, não funciona comigo. Não consigo. Gente, só pra não falar que eu só esfumei um blush no meu olho, eu vou pegar um lápis marrom e vou esfumar rente aos meus cílios. Porque na foto isso vai ficar bonito. Ele vai dar um destaque pros meus olhos. E nos cílios postiços eu vou capechar no rímel e vou colocar um cílios um pouquinho mais chamativo pra destacar o meu olho na hora do clique. Não sei se na câmera aí tá aparecendo, mas enfim, faz uma diferença. Passei um Curvex agora, gente. Capricha nessa máscara de cílios. Eu gosto de coisa que dá volume. Tudo que destacar o olho, melhor. Tô numa vibe tão cílios naturalzinha, que eu vou desacostumar com esse daqui rapidinho, que eu me conheço. Olha, eu não lembro a última vez que eu usei um cílião, mas olha a diferença. Gente, eu tô muito desacostumado! Tô! Mas amo. Mas eu não lembro a última vez que eu usei cílião. Ah! Gente! Eu sempre usei porque eu parei. Agora o olho que já tá mais ou menos finalizado, a gente pode terminar a nossa pele. Vou vir com um pincelão de pó e vou tirar todo o excesso, todo o bacon. Mas quase nem fica porque a pele já absorveu tudo. E levo pro resto do rosto. Vou vir reforçando o meu contorno com o Chocolate Soleil da Too Faced. Gente, eu peguei os primeiros produtos que eu vi, assim, de contorno, essas coisas que não é tão de pele, assim, tipo, sei lá, base corretivo. Porque essas coisas, enfim, não tem muito o que pegar, né? Mas, assim, essa coisa de base corretivo, eu acho legal a gente ficar atento àquela coisa lá da tecnologia que eu comentei com vocês. Vou realçar o meu contorno, que eu acho que tá fina pra foto, né? Eu acho que essa coisa de sombra e luz, gente, é muito importante na hora da foto. Faz, assim, total, total diferença. Então capricha no contorno, na iluminação, que, olha, faz muita diferença. Eu falei, olha, porque esse produto da Too Faced, ele tem gosto. Então eu tô falando e eu tô aqui espalhando, tá vindo pra minha boca, minha boca fica doce. Contornadíssima. Mas, assim, ultimamente eu não tô exagerando. Quer dizer, eu tô, assim, no contorno, porque eu tô usando muito mais blush. Eu tô gostando muito mais de usar blush do que, tipo, sei lá, ficar mega contornada, sabe? Então eu tô compensando a falta do contorno no blush, porque eu amo blush. E, assim, na minha opinião, quanto mais blush, gente, melhor. Então, assim, eu faço um mix de blushes. Eu vou usar o 08 da Vult, que é um dos meus favoritos, com esse pêssegozinho aqui da Too Faced, que ele tem, tipo, uma luminância. E eu pego um pincel bem fofinho, misturo os dois. E, assim, ó, aquele sorrisinho de fina. E é só em cima. Bem aqui na maçãzinha. E, assim, sem medo de ser feliz. O que eu gosto, gente, é porque linka o rosinha do olho com o blush. Aí fica tudo meio que conectado, sabe? Eu gosto disso. Pelo menos eu, Romulo Krika. Ó, pincel bem fofinho. Blush aqui, assim, pra coradinha, fofinha, sabe? Ó, pontinha no nariz. Quer dizer, nariz todo, que eu amo. E, como é foto, gente, eu deixo bem mais marcado. Porque, enfim, até eu chegar no local da foto, minha pele já vai ter dado uma absorvida. Esse blush já vai ter dado uma aliviada. Então, eu não tenho medo de parecer assim, chinelada. Até porque eu gosto. Desculpa ficar olhando pro lado, mas é por causa do visor, gente. Ai, eu amo blush! Eu amo, eu sou viciada. Eu gosto disso, ó. Chineladona. De nada que esses blushes são super cheirosos. Parece que eu tô passando perfume no rosto. E o iluminador, gente, eu acho importantíssimo na foto. Eu acho muito importante. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não parecer, sei lá, oleosidade. Ou, às vezes, fica uma marca, assim, um pouco feia na foto. Então, assim, cautela. Mas também a gente exagera. Vou misturar também... Ui! Essa paletinha aqui da Too Faced com o... Mary Lou, da The Balmy, que é este daqui. Nossa, maravilhoso esses iluminadores. Eu amo. Então, eu vou misturar os dois. Um é mais rosadinho e outro é mais dourado. Com um pincel bem fofinho também. Que eu quero uma coisa mais distribuída. Que é só pra dar aquele glow de saúde, sabe? Eu acho que, assim, pra foto, iluminador é indispensável. Isso que eu falei que era pra ter cautela no iluminador, né? Mas... Enfim. Gente, contorno no nariz. Pra mim é indispensável. Pra foto, pra vida, pra evento. Eu não fico sem... Eu não sou ninguém sem contorno no nariz. Eu não gosto muito do meu. Então, eu contorno mesmo. Sem medo. Uso o pincel bem pequenininho. O Exact Blend E32, da Ruby Rose. Eu amo esse pincel. E aí, como eu faço? Eu começo aqui, ó. Na pontinha do nariz. Só na ponta. Não vou nas laterais. E aí, eu subo dois traços retos. Bem em cima do nariz. E vou até aqui, ó. E aí, depois, eu faço assim, ó. Na sobrancelha. Tá vendo? Eu faço assim, ó. Diagonal. E aí, vem... Desce retinho. Tem que ser reto, gente. Senão, não funciona. E aí, tipo, eu junto aqui, tipo, embaixo da sobrancelha. Tá vendo? Volto com a minha esponjinha suja de pó. E traço... Aqui, reto nas laterais do nariz. Isso dá a sensação de nariz... Olha isso! O nariz novo. E aí, gente. Isso, às vezes, fica assim com o nariz novo de Michael Jackson. Que eu amo! Eu amo. Eu deixo assim mesmo. Porque depois, como eu já disse, até eu chegar no local da foto, até dar o horário, já deu uma aliviada, sabe? E agora, gente, uma coisa que eu tô amando fazer. Eu pego um pincel lápis e eu faço uma pontinha, uma bolinha. Isso aqui é uma técnica bem antiga, até. Mas eu, tipo, deixo bem iluminado mesmo. Tá vendo, ó? Que dá aquela... Entendeu? Não sei, mas faz muita diferença. E um pouquinho só no topo. Mas eu não junto a pontinha, esse risquinho com a ponta. Eu não junto. Gente, tamo acabando. Pra dar uma iluminada nesse meu olho. Você pode, sei lá, tipo, molhar seu pincel e usar iluminador molhado. Enfim, tem várias coisas que dá pra você fazer. Mas eu vou usar esse meu novo produtinho, que são as sombras da Stila. E era, assim, o sonho da minha vida ter. E eu ganhei da minha amiga Prilessa. Beijos, amiga. Obrigada, eu tô amando. Aí eu pego com o pincelzinho lápis a sombra. E aplico só no meu cantinho. E essa sombra, gente, é uma coisa, assim, de outro mundo. Eu não sei explicar. É glitter, é uma coisa meio molhada. Ai, sério, eu nunca vi nada igual. E a cor que eu tô usando é a Ancient Tress. E ela é, tipo, meio rosinha. Que combina com o meu olho, que combina com o meu blush. Que vai combinar com a minha boca, sabe? Eu adoro fazer essas misturinhas meio, sei lá... Gazeísticas, a louca. Eu amo. Vim mais perto, não sei porque eu tava tão longe da câmera. Agora, gente, pra compensar a falta de cílios de baixo, eu vou ter que passar, assim, milhões de camadas de máscara. Porque, né, eu botei aqui, sei lá, cinco pessoas de cílios. E eu vou compensar embaixo com muito rímel. Eu vou misturar o Bang, Bad Gal Bang, da Benefit. E o Under Lash, da Bruna Tavares. Eu vou misturar os dois. Quero ficar bem cíliuda, bem emília, porque eu amo muito cílios embaixo. E o segredo pra você não borrar embaixo é olhar assim, ó, pra cima. Não borra. Quer dizer, dá uma borradinha, mas, entendeu? Dá uma diminuída. Ó. Chora, Brasil! Eu uso muito o rímel embaixo, porque, assim, pra mim, na minha maquiagem, faz muita diferença. Pô, e foi isso o resultado final, gente. Estou pronta. Vocês estão vendo, assim, essa base tem essa coisa do 4K, o corretivo da Cryolan, ele tem uma cobertura mais alta. Então, assim, na câmera a pele fica perfeita. E é isso que eu preciso pra tirar foto, entendeu? Vocês viram que eu caprichei muito no meu blush, no meu contorno. E, assim, eu destaquei várias regiões do meu rosto. E é isso que eu gosto quando eu vou fazer foto. Espero que eu tenha ajudado vocês com alguma dica, alguma coisa. Não sei, esse vídeo foi mais pra voltar mesmo a rotina de gravação. Desculpa as oscilações de luzes, mas, enfim, no final eu resolvi tudo isso. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!